Olá, estamos no ar com mais um programa Radar Ao Vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. Aproveita, já deixa o teu recado no post que a gente faz todo dia. Hoje, lá na nossa transmissão, tem um post que a gente fez, estaremos transmitindo o radar e tudo mais. Vai lá, então, deixa a tua mensagem que ela pode aparecer aí na tela, beleza? Hoje, no programa, teremos o nosso quadro Discoteca Sentimental. Quem nos traz o disco que marcou a sua trajetória é o músico Tonho Croco. Eu converso também com o Vitor Ortiz sobre a virada sustentável de Porto Alegre, que vai acontecer entre os dias 6, 7 e 8 de abril. E vamos trazer informações para as bandas que querem tocar na virada daqui a pouquinho e fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo o músico e compositor JP Pires. Fazendo uma canção, brincando no som, brincando no som, brincando no som, brincando no som, brincando no som. A natureza é a raiz mais bela, essa raiz se completa, se completa com você, menina. Tudo passou, tudo mudou, você me vê agora aqui brincando com esse som, brincando com esse som. Trago na mão, o mic na outra, zoando, furtindo. Nesse balanço eu quero encontrar você. Nesse balanço eu quero encontrar você. Subi para o morro, subi para o morro, subi para o morro, para ser feliz com você, menina. Subi para lá, subi para ver o sol nascer ao amanhecer com você. Subi para o morro, 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 subi para o morro. Tudo passou, tudo mudou Tudo passou, tudo mudou Tudo passou, tudo mudou Fazendo uma canção Beleza rapaziada, eu sou Tonho Croco Vocalista da Ultraman, tributo a Tim Maia, Defala, Top Heats e meu projeto solo Tonho Croco e Partenon 80 Além disso eu tenho um selo que é o Momoking Records e além dos meus trabalhos já saiu esse disco que é a minha dica aqui pra rapaziada do radar aqui, os amantes do vinil do bolachão É o Resgate da banda Funkalister Pra quem não conhece a Funkalister é uma banda instrumental de Porto Alegre Tem integrantes da Ultraman, integrantes da comunidade Jiu Jitsu Então, Chico Pachão na guitarra, Leonardo Boffin, Staclase, Everton Velasquez no baixo, Cristiano Bertolucci, bateria, Rodrigo Cervo, saxofone, Matheus Mapa na flauta, Huberto Martins, o Boquinha no trombone e o Felipe Santos na percussão Esse disco aqui, ele na verdade é um... é o Resgate, né? O nome tá dizendo Ele resgata músicas dos três discos que saíram em CD da Funkalister Então, volume 1, volume 2, volume 3 Eles fizeram a compilação dessas melhores músicas Então foi difícil colocar em aproximadamente 40, 48 minutos Que é o que a gente tem aqui de capacidade no vinil Então, colocaram essas 10 faixas, né? Interessante também que tem um remix feito pelo nosso... nosso brother, o Chaves Que é Não Tenho Sorte Não Tenha Sorte E... além da versão original, né? Então, essa arte maravilhosa aqui foi do Marcelo Akira Ele pegou os integrantes e colocou a personalidade dele Tem várias músicas aqui que a gente podia falar, né? O Resgate do Burro virou... virou videoclipe Atraso Verdade também virou videoclipe 17 de dezembro, uma grande faixa que eu gosto bastante E... bom, como eu falei antes, esse é um disco que saiu pelo meu selo O selo Momo King Records Dá pra ver aqui o logotipo, junto com o pessoal da Voa Boi Que aprovou esse, né? Apoiou esse projeto independente É muito difícil hoje em dia lançar essa ideia Imagina lançar um vinil, né? Que o custo é bem alto, né? Esse vinil ainda foi fabricado na época que a Polisson Era a única fábrica de discos no Brasil Hoje já temos mais uma ou duas concorrentes Mas é muito mais que uma luta, assim, independente E lançar vinil, é uma paixão É um baita disco de música instrumental Grooveira, com funk, com soul music Influenças de Elmer Deodato Tim Maia Cassiano Bandas americanas também Como Heart and Fire, Steve Wonder E por aí vai Espero que gostem E boa audição Tá aí, agradecer ao grande Toyo Crow, que nos recebeu aí Trouxe um disco muito legal É o disco da Fankaliser Uma banda de instrumental aqui do Sul Agora o papo é Virada Sustentável Tô recebendo aqui o Vitor Ortiz Tá vindo aqui no radar pela primeira vez Em todos esses anos Mas é um muito prazer te receber aqui, Vitor E o Vitor veio falar sobre as bandas E veio explicar um pouquinho Como vai funcionar o edital Pra uma parte da programação da Virada Sustentável Que ainda tá aberto E fica com esse edital aberto Desde o dia 15 Tá aberto desde o dia 15 E vai até o dia 6 de março Pra quem quer participar, né, Vitor? A Virada já tá com a programação quase completa Mas tem uma parte que ainda Tá sendo montada É isso? Sim, teve uma primeira chamada pública De atividades de adesão à Virada Onde muita coisa do campo artístico foi incluído Teatro, dança, circo Também bastante coisa de música Já tá na programação da Virada E falta uma última etapa Pra complementar esse trabalho Diálogo, comunicação e debate Da programação, né, da programação Organização ainda Pra quem quer se inscrever? Bom, como a gente falou O prazo vai até o dia 6 de março Mas quais são os critérios Pra quem quer se inscrever Pra tocar na Virada? E quantas bandas vão ser Ou artistas vão ser selecionados, Vitor? Nessa última etapa de seleção Vão ser selecionados mais 12 grupos Só não pode ser um trabalho solo Porque pode ser um duo Pode ser um trio Pode ser uma banda Uma banda, um grupo Que se, né Enfim, que se articula E toca junto Em duas modalidades De palco e de rua Dessas 12 bandas Que nós vamos selecionar Quatro delas É um perfil de banda de rua Tipo o Brick da Redenção Chega lá com a caixa de som Monta o teu equipamento Monta o equipamento Bota o bannerzinho Da Virada Sustentável Ali do lado e toca E, inclusive, no primeiro dia De programação da Virada No dia 6 Essas quatro bandas selecionadas Vão tocar em diferentes locais No centro de Porto Alegre Na Casa de Cultura Mário Quintana No Largo Glênio Pérez, etc E outros oito grupos Vão tocar no palco Sendo que Quatro deles vão tocar Integrando a programação Da Serenata Iluminada Que vai ter uma edição especial Da Virada Sustentável No sábado, dia 8 de abril Ali na Redenção A Serenata Iluminada É fantástica Porque é uma oportunidade Que as pessoas têm De usufruírem o Parque A Redenção Durante a noite Até mais tarde Vai até a meia-noite A programação E as pessoas botam lá A canga Trazem o piquenique Trazem a sua própria bebida É um evento super de boa Super legal Super família Sim, e que já acontece Há bastante tempo Já acontece há bastante tempo E nós na Virada Estamos trazendo também Como uma programação fundamental Porque tem tudo a ver Com o tema sustentabilidade Recuperar o espaço público Dar vida a ele No momento em que Ele normalmente não tem Demonstrar como tem valor Isso para a sociedade A gente está vendo Algumas imagens Da virada do ano passado Na Redenção Essa aí Sesc Campes Vila Flores Exatamente Esse ano De 2018 Ela vai acontecer Principalmente Na Casa de Cultura Mari Quintana No Centro Cultural Vila Flores E na Redenção Também no Sesc Protássio E em outros locais Que Outras instituições Também promovem Atividades motivadas Pelo momento Da virada sustentável E bandas de fora de Porto Alegre Ou essa edital É só para bandas de Porto Alegre Esse edital É só para bandas gaúchas Bandas gaúchas Pode ser de Santa Maria Pode ser De Passo Fundo Pode ser Pode ser Agora Uma marca da Programação musical Principalmente da virada Deste ano É essa valorização Do artista local Nós estamos abrindo Todas as nossas Oportunidades Pagando um cachê Dentro da realidade Que é possível Praticar E valorizando E dando o palco Espaço Para o artista De Porto Alegre Ou do Rio Grande do Sul O projeto Porto Alegre Musical É financiado pela lei Estadual De incentivo à cultura Portanto Qualquer banda De qualquer parte Do estado Pode sim Concorrer e disputar E inclusive Uma oportunidade Talvez de se apresentar Em Porto Alegre Quem nunca se apresentou Com certeza Vamos reforçar então Um convite Para quem quer participar Como é que faz? Tem que entrar lá No site da Virada Coloca na tela Para a gente aí Cris Por favor Virada sustentável Pô Bota ela no Google Virada sustentável Pô Já vai chegar lá De alguma maneira E no site Essa chamada Do Porto Alegre Musical Dessa seleção Tá em destaque Tá em destaque lá É fácil de acessar O formulário É bem tranquilo Não tem nada burocrático Não é nenhum Daqueles editais Gigantesco Gigantesco Cheio de coisa Um monte de documento Documento não É desburocratizado E o próprio edital Vai induzir o grupo A dizer o seu cachê Não há um cachê Pré-estabelecido Essa é uma pergunta Que tem sido feita Para mim Em todo lugar Tá mas qual é o cachê Não Não há um cachê Pré-estabelecido É o cachê Que você A sua banda Cobraria Para fazer um show Para fazer um espetáculo Que é um espetáculo De uma hora Uma hora e quinze No máximo Dentro desse perfil E aí você vai estabelecer Lá o seu cachê E isso é bom Porque Faz com que a coisa Seja praticada Dentro da realidade Não há nenhuma coisa Artificial Nenhum preço Estabelecido De cachê Artificialmente Antes Nem super valorizado E nem desvalorizado Isso é aquilo que é Tudo dentro da realidade Da banda Dentro da realidade mesmo Exatamente Legal Vitor Parabéns Por mais uma virada sustentável Obrigado por ter vindo aqui no Radar Obrigado Já fica o convite aí Para todo mundo E se preparando Para curtir Vai ser uma programação Belíssima Vai ser a nossa melhor edição A terceira A nossa melhor edição Já coloca na agenda então Dia seis, sete, oito De abril Logo depois da Páscoa Beleza Vitor Obrigado mais uma vez E agora Duas dicas bem bacanas Estão abertas Até primeiro de março As inscrições Para o uso do estúdio Do Geraldo Flack Serão sete temporadas Com o mínimo De 160 horas De estúdio Para gravar o som Da tua banda As informações Tu encontra No site da Prefeitura De Porto Alegre Beleza? Outra Olha só Hoje é quarta-feira Ou seja Só vale para quem Está assistindo o programa Agora A nossa reprise Já não está valendo Porque a banda Lesa Está tocando O seu surf music Experimental Com muita Piscodelia Lá no Agulha É a primeira edição Do projeto Noites do Pirex A entrada é franca Mas vai rolar Aquele Pirex Ou seja O chapéu Para a galera Poder contribuir Dar aquela contribuição Espontânea Que sempre fortalece A cena A gente vai para o intervalo Rapidinho Na volta tem mais A gente vai com o som Da Lesa E na volta Tem o JP Tocando aqui para a gente Beleza? Da Radar Está de volta Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho No mundo onde vivemos Nada tem o seu valor real Os valores se corrompem Com o poder falso de alguns reais O amor já tem um preço Mas o sentimento não se pode comprar O amor já tem um preço Mas o sentimento não se pode comprar O meu contato é intenso Para chegar em algum lugar É preciso persistir Nada vai se acabar Na memória As lembranças que para sempre Eu vou lembrar É preciso viajar Para poder me relaxar É preciso viajar Para relaxar É preciso viajar Para relaxar Eu preciso viajar Para relaxar Eu preciso viajar O mundo onde vivemos Nada tem o seu valor real Os valores se corrompem O poder falso de alguns reais O amor já tem um preço Mas o sentimento não se pode comprar O amor já tem um preço Mas o sentimento não se pode comprar O meu contato é intenso É preciso viajar Pra relaxar Eu preciso viajar Pra relaxar É preciso viajar Já, 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 já Já, 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 já Tá aí Esse é o JP Pires Tá trazendo suas composições próprias pra gente Hoje aqui, Jota, bem-vindo Boa tarde, Sassá Boa tarde a todo mundo aí que tá ouvindo o radar É um prazer imenso estar aqui Obrigado pelo espaço E é isso aí, estamos aí Legal Hoje o Jota se apresenta no Espaço 900 Aqui em Porto Alegre A partir das nove e meia Jornada dupla então Tá aqui no radar E logo mais Vai estar com a presença também do baterista O Thiago Stefano Silva E aí Thiago, tudo certo? Thiaguinho hoje tocando No Espaço 900 Ele não estará lá Lá é um Ah, um espaço Um pouquinho menor Vai estar só tu e teu violão Violão e voz Bem mais Tranquilo aí E no London Pub no dia 28 No dia 28 no London Pub Daí com Thiaguinho e banda Quem mais te acompanha, Jota? Tem o Fala pertinho do microfone O Paulo O Paulo que é baixista também Nos acompanha e tá Tá direto com a gente também Tá tocando E por um probleminha ele Não pode estar hoje aí Mas é que tá sempre junto O formato é Violão, voz, bateria E contrabaixa Legal Quem quer saber mais Sobre o teu trabalho, Jota? Como é que faz? Facebook Instagram Lá no Facebook tem tudo, né? JPPires Pode acompanhar lá Pode seguir Tem a página Lá tem Lá tem todos os Sempre publicado Todos os eventos Os lugares Pra onde eu estarei Onde tá tocando O ensaio Umas fotos Ali Acompanha ali que ali tem tudo, né? Hoje em dia as redes sociais É Nosso cartão de visita Legal, legal, Jota Vou te pedir desculpa Nosso tempo hoje tá estouradaço Vamos fazer mais um som então Pra encerrar, pode ser? Vamos lá E eu vou me despedindo por aqui É o som do JPPires Amanhã eu tô de volta Com mais o programa Radar A partir das seis da tarde Tchau Nos degraus da vida Vamos subir Evoluindo E não deixar cair A vida cobra Não fuja não Não fuja não Está preparado Vai começar, irmão A vida me ensinou Desde muito, muito cedo Que quando cair Não se pode sentir medo Tenha na sua mente Sempre a sua fé Nada me avala O coração se apega à fé Não vou chorar Não vou sofrer Vou ver o sol E renascer Break da balada Vem curtir o som Break da balada Vem curtir o som Curtindo aqui com os meus irmãos Break da balada Vem curtir o som Yeah Break da balada Vem curtir o som Nos degraus da vida Vamos subir Evoluindo E não deixar cair A vida cobra Não fuja não Está preparado Vai começar, irmão A vida me ensinou Desde muito, muito cedo Que quando cair Não se pode sentir medo Tenha na sua mente Sempre a sua fé Nada me avala O coração se apega à fé Não vou chorar Não vou sofrer Vou ver o sol E renascer Break da balada Vem curtir o som 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 Break da balada Break da balada socialist 井